Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 7 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai e desde agora o conheceis e o vistes Disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai Isso nos basta Jesus respondeu há quanto tempo estou convosco e não me conheces Filipe Quem me viu viu o Pai Como é que tu dizes mostra-nos o Pai Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedir-lhes em meu nome eu o realizarei Afim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir-lhes algo em meu nome Eu o realizarei Caríssimo irmão, caríssima irmã A quem nós rezamos Nós rezamos ao Pai por Jesus no Espírito Santo Não existe um ciúme na nossa oração Quando você se dirige ao Pai Ou ao Filho ou ao Espírito Santo Deus é um só E Deus é família Deus é comunhão Deus é relacionamento O Pai que ama o Filho desde toda a eternidade O Filho que ama o Pai E este amor é o Espírito Santo Portanto não tenhamos medo Podemos rezar dirigindo-nos a Jesus Dirigindo-nos ao Pai Ao Espírito Santo Já por um grande e significativo costume da vida da igreja Normalmente nós rezamos ao Pai Por Cristo no Espírito Santo Mas é bom aprender com Felipe Aquele apóstolo Aquilo que Jesus ensinou Quanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe Quem me vê, vê o Pai Quem está em contato com Jesus Está em contato com o Pai e com o Espírito Santo Não é possível separar as três pessoas da Santíssima Trindade Deus é um só Por isso aproximemos-nos, como diz a carta aos hebreus Do trono da graça para obtermos redenção e salvação Com toda a confiança, com toda a disposição Aproximemos-nos de Deus E ao nos aproximarmos dele Colhamos todos os frutos de santidade, de verdade, de vida Que o Pai do Céu, por Cristo e no Espírito Santo Quer nos oferecer Aprendamos outra vez Com os apóstolos que estavam ali na última ceia Eles tiveram que descobrir pouco a pouco os segredos de Jesus E ele agora fala com maior abertura Ele escancara o seu coração para que eles Que deveriam trabalhar para anunciar a boa nova do Evangelho Tenham as ideias muito claras E tendo-as claras, possam comunicar a todos Como fizeram E chega até nós a riqueza do mistério do próprio Cristo Revelado e anunciado pela Igreja Palavra de Vida Eterna Amém